Seja no canal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas e muito bem-vindas Você é de casa? Vídeo Bora pra mais um Vídeo Que é isso? É... Hum? Cri 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 Acerola Acerola Quem não foi pra escola hoje? Eu. Por que? Tava tossindo Tossinho. Tá melhor? Acerola começa com a letra A Acerola Que bagunça é essa? Quem fez essa bagunça? Vamos lá ver quem fez essa bagunça Quem está botando o quarto? Com essa coragem do mundo? Não. Não sou ele Não é ele É alguém que está bem aqui do outro lado Será que eu não posso mostrar? Depois eu mostro Então, segunda-feira Agora é só meio-dia E eu vou começar um vlog Da nossa semana Então, bora lá com a gente É... Vou tentar fazer o mais resumado Resumado não Mais resumido possível Pra você acompanhar essa semana que vai ser muito especial É aniversário de alguém Vai fazer 30 aninhos E a gente vai fazer esse vlog especial Pra guardar de lembrança E pra você acompanhar com a gente essa semana Né, Bel? Então, bora lá Vamos pra Taíba Quando você reuniu Você vê essa pessoa Ela está sonhando que vai pra Taíba Mas vamos ver, né? Então, bora lá Também vou comprar uma piscina Pra tomar banho na Taíba Ó, quem mudou de lado na cama O quarto ficou assim O rapazão pintou ali Vou fazer um tu pelo quarto depois Mas a parede ficou assim, ó Tá? Não dá pra ver direito Verde A Abel tá brincando aqui A gente mudou as camas de lado Depois eu vou fazer um tu Agora bem rapidinho Vai Um dia O papai fez café sem cruar E todo dia eu vou ficar soltando um dia Por isso, mamãe Quando você sair ou sair Não o papai fazer café Porque ele se espera de cruar Por isso Ele esquece o que? Ele fez um dia café E bebeu sem cruar Sem cruar Sem cruar Sem cruar Ele não faz o que no café? Tuar Olha só a de hoje Canecas É pra uma festa Numa igreja Prontinho, terminado, já embalado Tem o nome atrás Das irmãs E da frente O nome do grupo de senhoras Quem vai pra escola hoje? É ela Tomando um mingauzinho De aveia De aveia Que ela ainda está um pouquinho do adói Mas vai ficar boa Em nome de Jesus Bora lá Terça-feira Primeiro dia de provas Só a novidade Quentinha Quentinha Saindo do forno É Agora já são quatro horas da tarde Mais ou menos isso E só agora eu consegui aparecer E a gente vai terminar agora esses copos E já entregar eles E as canecas Esse alfá não é meu Tô na casa da mãe Vou terminar Peraí Vamos lá Peraí Tá escuro aqui Vai Vou botar um café Tu vai ver tua surpresa Tá? Não vai pra se assustar Não é pra ler a mensagem agora Vai demorar um pouquinho Não é pra ler ainda É uma surpresa Não é pra ler agora Pode não? Não pode não Por que não? Pode? Ainda não Né, não por que? Não, ainda não Eu vou lá Não, ainda não Eu tô com chome Não vai Pode não Vai Dá pra ler já O que que tem aí? Eu tinha moito Não Tem um ratinho, um ratinho Já disse que tinha moito Eu já disse Eu já disse Apesar que era eu dizer que eu tava grávida Como teu presente? Pão e café O que que você faz enquanto espera seu marido sair Foi comprar um ferro e demora meia hora Aí o que que você faz? Você arruma o carro Tava tudo bagunçado aqui Que eu esqueci de gravar Então eu arrumei as gravatas dele E é o que eu guardo aqui dentro As gravatas Me sentindo fazendo 30 anos Se sente mais jovem Me sinto com calor Se calou Ai, que foi por favor do olho dele Tem o teu cabelo? Misericórdia Olha só A tinta que eu dei pintar meu cabelo Que chique A Carol está ali Minha tabuleireira Ela está subendo as figurinhas Porque ela não sabe ler Eu vou pegar já 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 as instruções Espera aí Vou aparecer aqui Olha o cabelo todo Cheio de Cadê a Carol? Essa tinta Ela é pra cabelo cacheado Da Garnier E ela vem com vários Várias coisinhas dessa aqui Várias ampulas Tem vários passos Aí o primeiro passo é É... vamos lá É o sérum protetor Antiquebra dos cachos É o primeiro passo Ó Vem um negócio assim Bem grandão Com os passos A Carol que está lendo aqui Que ela vai passar, né? Tem bem direitinho Todas as instruções E ele é próprio Pra cabelo cacheado Essa tintura, ó Que é o primeiro passo Que eu já falei, né? Diz assim, ó Em caso de contato com os olhos Lave imediatamente Assim Não porque Por que eu estou lendo isso? Então é o sérum protetor Antiquebra dos cachos É pra proteger da queda É, gente Antiquebra Não é queda É quebra Ela vai fazer aqui a pintura Daqui a pouco eu volto pra mostrar Já está a noite Está escuro Ela quer começar E a tinta é o Preto azulado 2.1 Vou começar Ela vai começar, né? Uma olhada nos passos, ó Eu nunca vi uma tinta Com tantos passos Vem o sérum Aí a tintura O creme Revelador Um moião aqui Aí vem o tratamento Blindagem nutritiva E o levin Criador de cachos Com filoxane Que nome lindo Filoxane Filoxane Aí aqui atrás tem algumas informações Importantes Antes Durante Durante Esse que a gente está usando É 2.1 É esse mesmo Aí tem aqui as cores As tonalidades, né? E ele tem vitamina De abacate Na composição É uma caixinha Bem completa E é muito cheiroso É forte Mas é cheiroso Daqui a pouco eu mostro o resultado Alô, pinta Já passei o pente? Muito, muito, muito A bagunça ali Não repara a bagunça ali Que a gente estava Cortando o pano Então não repara a bagunça Olha para o cacho Eita, vai sujar a blusa todinha Eu vou usar de quem? De Carol Um dia eu usei ela Para dormir, foi? Ela está tão geladinha Rende, né Carol? Ainda tem muito? Tem Graças a Deus Eu estou orando aqui Tava muito, muito, muito branco Olha só Cabelo novo Não dá para ver bem Porque está noite Mas amanhã eu volto no vlog E você vai ver o meu cabelo sequinho Já fiz até o último passo O último creme que a gente passa A Carol passou E massageou E vai deixar no meu cabelo Não tem enxágue E quando for amanhã eu volto E mostro como é que ficou os cachos Está muito, 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 muito O cabelo fica lá Bom dia O presente dele Um dia depois ele ganhou o presente Lindo os panos Espera aí Eu estou aqui terminando de estender as roupas Aí lembrei que estava fazendo um vlog E vim gravar Pensa na alegria ver esse monte de roupa lavada Olha só Eu estou em cima da cadeira Espera aí Em cima da cadeira Vim nas roupas Tudo lá Tudo já estão cheirosinhas Agora são Acho que uma hora da tarde De quinta-feira Os meninos estão dormindo Berga e a Bela O papai também Está deitado E eu terminei meu serviço Balde está vazio Graças a Deus E a minha máquina Cadê a minha máquina? Minha amiga Está aqui a minha amiga A bênção de Deus na nossa vida A nossa máquina de lavar Que a minha amiga Sueli nos deu de presente E eu vou terminar aqui Vamos lá Vamos lá Vai se ela sabe Sete Seis Não Isso é o nove Sete Seis Isso é o oito Dez Quatro Sexta-feira Dez Pega uma vez Espera Terminaram as provas Ela continua estudando Eu estou aqui no quarto Começando a arrumar essa bagunça Está um pouco bagunçado E eu voltei só para finalizar o vlog E o filho está levando sozinha Fazendo dever Então eu vou finalizar esse vlog Foi a semana inteira Eu não filmei muita coisa Mas acho que ficou um vlog bem grandinho Eu vou tentar editar lá na minha mãe No computador Eu vou tentar editar lá Para ficar mais explicadinho as datas Porque a gente está pelo celular É muito resumido Então foi isso Essa foi a nossa semana Não deu para filmar muita coisa Porque a minha mãe do celular Fica Fica pouco Aí tem que ficar pagando as coisas Do celular Os dados O rapazão está lá na sala Mexendo em tudo lá Eu vou finalizar esse vlog E vou começar um outro Tá bom? Então não esquece de dar o seu joinha De comentar aqui embaixo O que você achou Deus abençoe a sua casa A paz do Senhor E até o nosso próximo vídeo Tchau Como é que está a produção? Mostra uma blusa aqui Vamos Olha só Linda A costureira Aqui tem a blusa pronta Aqui tem a blusa pronta E aí eu vou o que? Segura Come sua refeição Segura Coma Segura Estou segurando Coma 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 sua refeição Espera não Não é hora que eu posso fazer com a mãe Deixa eu ir lá Ele está com a blusa Ele está com a blusa Coma Ele está com a blusa Vai, vai, vai Correio Não, ele vai correr Ele vai Não, ele vai correr Marieta, gente Coisa Marieta Que vai ao dela Oi, gente Eu sou a Marieta Eu sou pesquisa Eu vou ver a boquinha dela Que é a boquinha dela Gente, ninguém pode ver Minha boquinha Porque ela é muito especial Então ninguém pode ver Cuidado, cuidado Tá bom Ela está na casinha, vai Vai pegar o toinho Pegar o toinho Se ele não correr de tu Solta ele, solta Vem, vem, vem Tá bom, vem Vem, vem Vem, Bel Não fugir Quando virar Tu fecha Vem, vem